O cabelo, baixo giro, uma dica aí pra ajudar a galera que tá sofrendo aí na estrilha muito quente, cara. O que que rola? A Token Zone aqui, 10,50, não tem reservatório pra água, né? E resolvi uma ideia aqui de uma solução pro problema. Isso aqui, cara, é um reservatório de fluido de freio Del Rey, Belina, esses negócios assim. Ele tem mais ou menos uns 200ml, mais ou menos. Então o que que rola? A ideia é mais ou menos a hora que jogar água pra fora, deixar o mínimo ali e a hora que você começar a andar ela puxar de novo, sabe? Então, tipo assim, se alguém arrumar um reservatório até maior de alguma coisa e der a ideia pra gente, a gente melhora. Aí o que que rola? Simples demais de colocar. Olha, soltou os parafusos das aletas, esquerda, ele entra tranquilamente ali atrás do radiador, tá vendo? Fica folgado, não encosta no radiador. Então você pode ver ali, ó, o dedo que eu tô passando por ali. Tá bem folgado no radiador, não encosta. E simples, a própria mangueira que vem do radiador, que é o suspiro, ela encaixa no reservatório também. Beleza? E a tampa você pode fechar ela bem fechada, que você se assoprar, ela ferver e for jogar o ar pra fora, ela sai. Porém, se o reservatório lá na frente estiver fechado e ela virar de cabeça pra baixo, o máximo que vai acontecer é pingar. Beleza? Mas a ideia é justamente se ela ferver. Então se ela ferver, ela joga água pra ali e você depois anda, ela puxa. Porque às vezes ferve, não tem água na trilha, tá no perrengue e acaba não conseguindo colocar água de volta pro radiador. Beleza? Fica a dica aí. Abraço! Fica a dica aí.